vamos então como podem ver em direto para o troço da Lagoa Azul hoje uma dupla improvável podemos dizer assim a aparecer aqui de facto no 16 válvulas, eles estão com algum cuidado para não apanharem choques elétricos tenho comigo o Carlos Silva, naturalmente que é no seu projeto PEP, já vamos perceber e o António Serrão também que de uma forma simpática está a segurar a câmera e já lhe dói o braço que já percebemos que isso é assim antes de mais, um abraço para vocês os dois, aquilo que eu quero saber para já, quem é que me vai explicar o que é o PEP vá, resolvam lá isso entre vocês os dois isso é fácil, isso é aquilo do PEP obrigado por esta oportunidade e por mais uma vez estarmos a conversar contigo sobre o desporto motorizado, que é aquilo que nos une, porque gostamos muito e estamos nesta atividade há uns tais 40 anos que já falámos há algum tempo e este é mais um projeto que tem a ver com esse essa efeméride e o projeto PEP nasceu de uma brincadeira com o Rui Sousa que a determinada altura começou a perceber que a tendência do desporto motorizado estava a caminhar um pouco para os elétricos e então surgiu o tal nome de PEP que não é mais do que as iniciais de Prolama Electric Power só de falta conduzir o quê? um Caterpillar? será o próximo passo? não sabemos não sabemos na Prolama estamos abertos a qualquer desafio portanto já fizemos seguidas de todo terreno de rallies o Rui já fez corridas de motonáutica de barco portanto agora estamos nos elétricos os cartes os cartes elétricos portanto estamos abertos a todas essas experiências antes de passarmos ao António porque é importante por causa do braço dele para mudar também a posição eu perguntava-te Carlos porque soubemos hoje não é? foi divulgado oficialmente pela SPAC recebeste um cartão sei que estavas à espera se calhar de um cartão de outra cor se calhar até com euros recebes um cartão branco isso para ti também foi um orgulho ou nem por isso? Claro que sim hoje depois de conhecer ou de receber a comunicação da Federação pessoalmente obviamente que há ali o primeiro embate ou a primeira reação foi de um grande contentamento porque é sinal que a nossa Federação está atenta ao que se passa isso acima de tudo é o mais importante para mim é sentir o reconhecimento do nosso trabalho enquanto equipas de competição pela nossa Federação agora o motivo pelo qual recebemos esta distinção é mais que óbvio e eu disse hoje a alguém que nós não fizemos nada mais do que aquilo que eu espero que outros colegas façam por nós portanto nós estamos na pista encontramos um adversário amigo em dificuldades e não vejo neste desporto ou noutro qualquer se não fosse se não tivéssemos esta reação fico contente pela distinção acima de tudo por ter sido com o Francisco um jovem que está a chegar ao desporto motorizado e hoje disse-lhe a ele quando soubemos disse-lhe que tudo aquilo que eu lhe possa ter passado se esta for a bandeira principal eu fico muito contente e o meu trabalho com ele está realmente ganho porque o Francisco viveu uma situação nova e foi importante aquilo que vivemos na serra não só para os nossos amigos que estavam em dificuldades mas também para nós depois gerir a parte emocional a partir dali para o resto da corrida foi importante esta lição Ok Carlos Muitos parabéns Carlos propunha que passasse o telefone então para o António neste caso para o António também ter um pouco de descanso no braço por outra posição e aquilo que eu te queria pedir António mostrando-nos agora e depois já vou voltar ao Carlos para ele nos explicar do lado do condutor mas gostava que nos mostrasse primeiro que tu do carro desse assim uma volta com o teu telemóvel ou carro que estamos a falar deste projeto PEP e depois olharmos também para a tua posição de trabalho porque tu vais estar na posição de navegador portanto vais ter aqui a responsabilidade de facto pôr este carro no caminho certo mas já ouvi dizer também que os caminhos tu estás no meu ouvido não é por isso agora de repente perdemos-te vamos ver se ainda é possível de recuperar a nível de internet é uma pena de facto aqui uma ocasião muito especial um direto para esta nova realidade na Prolama na equipa Prolama com viaturas elétricas vamos tentar perceber se eles recuperam aqui a ligação no caso o António Serrão que será no fundo o navegador desta prova de regularidade ao lado do Carlos Silva que assinala como já foi dito várias vezes aqui em anteriores entrevistas assinala aqui os seus 40 anos de atividade tal como estávamos a falar na altura que caiu a ligação estamos com o António Serrão que está nesta altura no troço realmente como tínhamos falado de troço da Lagoa Azul ele que está à frente ou neste caso está ao lado do carro que vai utilizar neste desafio neste caso do Campeonato de Regularidade de Viaturas Elétricas António tu não estás de novo na imagem mas sei que estás a segurar no telemóvel explica-nos só para depois passarmos então a chamada para o Carlos que carro estamos a ver só estamos a ver aqui de lado Carlos Silva 40 estamos a ver o apoio da Consilcar e tudo mais explica-nos tudo o microfone é teu isto é o nosso magnífico DS3 elétrico gentilmente servido pela Consilcar a quem temos sempre claro que agradecer o ter-nos emprestado o carro para fazer esta aventura o carro foi também todo ele decorado por um parceiro da Prolama que é a X-Cut com quem já a Prolama trabalha há já muitos anos e é um DS3 normal de série não tem rigorosamente nada além daqui um ligeiro aparelho que também nos foi gentilmente emprestado por um meu piloto da regularidade que me emprestou o aparelho que vai ser o nosso guia durante este fim de semana todo e é o fantástico mundo de um carro de um rally de regularidade elétrica que é um carro novo 100% de origem com todas as comodidades de um carro de origem António e do teu lado tens só o que? o Roadbook? é a única coisa que tens de diferente? o resto não tem lá nada? é de série? é literalmente isso é o acrescente àquele aparelho que eu mostrei ali por cima do quadrante e é um Roadbook não é nada cronómetro para ires acompanhando ritmos não é preciso nada disso este aparelho este aparelho é um aparelho que é caro mas que tem a vantagem que condensa todas essas pequenas coisas desde o Terra Trip ao cronómetro a tudo num só aparelho ok António mas vimos esse aparelho do lado do condutor neste caso do Carlos Silva tu vais depois na altura em competição vais passar esse aparelho para o teu lado ou não este é este aparelho tem um género de um repetidor que é aquilo que nós vimos aqui e pronto para também não estragar o carro não dá para ver mas está aqui dentro do porta-luvas o resto do aparelho pronto não dá para ver muito bem porque faz um bocado reflete agora sim agora vê se vai mas está aqui pronto este é o nosso pequeno computador que é um computador específico para regularidades que me foi gentilmente emprestado por um piloto meu a quem deixe-me agradecimento ao Carlos Brízido para pronto nos emprestou o aparelho para nós podermos fazer o Eco Rally de Oeiras Portugal António e estamos a falar de quanto tempo sentado dentro do carro depois por uma prova dessas de regularidade tem que se controlar várias coisas estamos a falar de quanto tempo este Rally não é o melhor exemplo do mundo porque é um Rally que acaba de ter muitas pausas para ouvir os carros elétricos terem uma autonomia limitada mas neste Rally por exemplo no sábado saímos do parque fechado por volta das 9 da manhã e estamos de volta ao parque fechado por volta das 8 da noite por isso com um Rally de regularidade normal acabam por sempre 9 a 10 horas dentro do carro e 400 ou 500 km num dia este Rally tem essa distância toda mas espaçada por 3 dias por vir dos carros elétricos também não poderem fazer secções superiores a 200 km por isso amanhã temos uma secção de 150 km depois são mais 200 km no sábado e depois são mais 60 ou 70 km no domingo António deixava-te uma última pergunta também para não estar neste caso a cansar-te o braço e depois passávamos ao Carlos Filho e terminámos este apontamento em direto da Lagoa Azul perguntava-te foi o Carlos que te convenceu foste tu que foste apresentar essa possibilidade de estares assentado ao lado dele ou foi a problema que te contactou e dizemos que queremos-te neste projeto isto foi o nosso maior sponsor que é a Concil Car que quando o Carlos foi depois a desligar essa parte também mas quando o Carlos numa conversa descomprometida que o Edgar disse que queria fazer o campeonato dos elétricos o Edgar simpaticamente cedeu-lhe o carro e o navegador ah ok pronto eu fui vendido em pacote com o carro última pergunta António saúde tu estás bem já recuperado da situação de há um ano mais ou menos sim para começar o médico o médico disse que eu só podia andar de carros do dia a dia por isso tinha que arranjar maneira de fazer um rally num carro do dia a dia numa trotinete ok obrigado obrigado António em continuação passávamos então ao Carlos para terminarmos este apontamento Carlos será inevitável e também importante e se quiseres ficar tu com o telefone falarmos-nos de quem está ao teu lado dos teus parceiros porque vejo aí alguns no carro era inevitável e acho que era importante deixar um agradecimento e especificamente se calhar ficava só o telefone contigo seguravas Carlos e dizias-me quem é que queres agradecer desta aposta Pep bom como o António já disse um pouco primeiro agradecimento saio aqui da imagem exato ok como o António já referiu primeiro agradecimento é obviamente a Prolama e a Conselho Caro as duas empresas que se juntaram e que trabalham em conjunto há dois anos e que acabou por concretizar todo o resto do processo e isto rapidamente nasceu de uma conversa descomprometida como o António referiu um almoço que tive com o Edgar onde o Edgar veio fazer-me o convite para navegar no campeonato da Europa de Bajas e eu nesse almoço em conversa normalíssima disse-me olha estou a pensar e fazer esse campeonato que a FEPAC agora implementou das novas energias e estou a pensar e ir à procura de uma marca que me ceda um carro e que seja parceira da Prolama para fazer esse campeonato e o Edgar na altura disse-me não precisas de procurar marca nenhuma a marca é a Concilcar nós comercializamos e estamos no mercado dos elétricos desde o início do fenómeno e obviamente que a Concilcar tem todo o gosto em estar contigo no projeto PEP e no campeonato de Portugal de novas energias e além disso até te vou recomendar já um termo já navegador para o projeto o António que tem estado parado de alguma forma pelos motivos que conhecemos está na altura de poder começar a andar num carro normal e este é um automóvel de série completamente de série é o passo certo para o António voltar à atividade e para além disso ele é um jovem navegador já com muita experiência de ralis de regularidade históricos etc que se encaixa e que é precisamente a mesma forma de navegar e portanto a conversa surgiu assim e cá estamos a desenvolver o projeto não estivemos na primeira corrida porque coincidiu com a base de Lollé como sabes mas a partir de agora iremos fazer o resto do campeonato e pelos primeiros treinos que tivemos hoje o rally começa amanhã e o primeiro treino que fizemos foi hoje já percebi que as coisas não são fáceis e que vamos divertir muito e acima de tudo acho que vamos rir muito dentro do carro e vão ter a ocasião de estarem mais atentos nesta altura ao consumo neste caso de eletricidade do que estavam habituados como eram os pneus como era o barulho como eram os escapos como era aquilo tudo neste momento já são outras as preocupações porque vai estranhar a ausência de ruído ou então têm que levar colunas dentro do carro verdade muito uma série de itens que são completamente diferentes eu ontem dizia na apresentação alguns colegas teus que iria para uma zona completamente fora da nossa zona de conforto e é a realidade hoje já pude perceber tudo o que tem a ver com a competição que nós fazemos trajetórias tudo isso é tudo ao contrário portanto nada bate certo com aquilo que nós trazemos no chip e no ADN da competição dita normal agora agora também te digo que o desafio vai ser enorme e embora com velocidades muito baixas a dificuldade para cumprir aquilo que nos é proposto para a organização é muito alta portanto ontem estava muito expectante e um pouco eufórico hoje estou muito expectante e nada eufórico portanto acho que acho acho que vamos ter um primeiro rally de uma grande aventura porque adaptar o parâmetro e tu percebes que um carro elétrico é um pouco diferente de um carro de combustão tu quando reages no acelerador o carro é todo muito brusco mete muita potência ou tira logo tudo e isso para fazer regularidade é realmente a negação daquilo que nós precisamos é que o carro seja brusco e este é portanto estou muito muito agradado com a experiência é um desafio efetivamente e obviamente que nós iremos no final do rally olhar para a classificação sem grandes pretensões mas iremos olhar para a classificação isso eu garanto muito bem Carlos não vou tomar mais tempo vocês têm que descansar para amanhã estar em grande forma agradeço esta oportunidade aqui podemos dizer gravado no troço da Lagoa Azul agradeço a oportunidade mando-te um abraço a ti Carlos com votos de muito sucesso e continuação de boa comemoração dos teus 40 anos de atividade quanto ao António que está aí ao lado de castigo também uma boa recuperação a nível de saúde cumprimentos também ao mais que famoso pai também e portanto ficam entregues os cumprimentos 16 válvulas e agradecer a oportunidade desejando tudo de bom e muita sorte então e boas competições então para esta competição fantástica um grande abraço para vocês os dois uma boa noite obrigado Gonçalo pela oportunidade eu tinha-te dito que terias esta novidade em primeira mão mas ontem foi de todo impossível não foi em primeira mão mas é diretamente dentro da atividade ou dentro do treino portanto tiveste essa oportunidade de falares connosco em plena Serra de Sintra um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade muitas necessidades e obrigado pela oportunidade